Bom dia, de Washington, meu nome é Anwar Bohars, sou professor de combate ao terrorismo aqui no Africa Center para estudos estratégicos. Eu quero estender calorosas boas-vindas aos muitos ex-alunos e ilustres colegas que se juntaram a nós para esse seminário sobre... Agora eu passo a palavra para a nossa diretora, Amanda Dory, que falará um pouco sobre o Centro África para estudos estratégicos. Muito obrigado, doutor Bohars. Bom dia, bom dia. Bom dia. Para todos os nossos queridos ex-alunos, é um grande evento. É um grande prazer tê-los aqui hoje de manhã, o nosso segundo webinar do ano. O ano novo está a começar. É um prazer dar as boas-vindas a todos vocês aqui do campus do National Defense University em Washington. Eu sou Amanda Dory e estou honrada aqui a servir como diretora do Centro. É um grande privilégio ter um ilustre panel para falar sobre o extremismo violento na Bacia do Lago Chad e os últimos desenvolvimentos da área aqui com ex-alunos de mais de 150 países. É um tópico de muito interesse e muita preocupação. Estamos já há mais de 20 anos a funcionar e conduzindo programas acadêmicos e investigação relacionados ao desafio de segurança em África. A nossa visão é segurança para todos os africanos, impulsionado por instituições eficazes que preçam contas aos seus cidadãos. A nossa metodologia é aprendizagem, diálogo que catalisa soluções estratégicas através desses programas acadêmicos. Antes de passar a palavra de volta ao Dr. Bulkars, lembre-se que o nosso website continua a publicar investigação cada semana constantemente www.africacenter.org. Alguns dos nossos mais recentes trabalhos incluem cibersegurança, tendências de migração, biodiversidade e clima, e algo que evoluiu do evento que patrocinamos, que foi a cúpula dos líderes africanos, também está incluído. Por favor, consultar o nosso website para esses recursos. Agora, passo a palavra de novo ao Dr. Bulkars. Muito obrigado. Doutora Amanda, agora vamos falar sobre lições aprendidas do combate ao extremismo na Bacia do Lago Chad. O ano passado, tivemos um webinar, organizamos um webinar que explorava a trajetória do extremismo violento na Bacia do Lago Chad, que tentava entender melhor essas ameaças na região e tentava traçar um caminho para frente. Tivemos muitos panelistas ilustres que nos ajudaram a reconfigurar essas forças violentas extremistas extremistas na Bacia. E a sua análise, que é disponível no nosso website, forneceu uma perspectiva interessante sobre os objetivos, motivações e outros fatores com respeito às facções mais poderosas extremistas violentas dessa área, especialmente o Estado Islâmico. Os panelistas daquele webinar tiveram muita clareza sobre a economia política do extremismo violento na Bacia. E nesse webinar, hoje, os panelistas irão prover análises das diversas abordagens e estratégias para lidar com o extremismo violento e o seu impacto na Bacia do Lago Chad. Os governos, como sabem, têm tentado enfrentar esses desafios através de redes de vigilantes, estados de emergência e projetos econômicos. Também eles têm investido em projetos de reconhecimento aéreo, tentaram melhorar a coordenação entre suas forças armadas. Além desses esforços estratégicos para aprimorar as suas forças armadas, eles instituíram programas para integrar todos esses métodos. Agora vamos falar sobre a ameaça, a natureza transnacional dessas facções. E como os países estão a colaborar para atacar essa questão, uma é a força-tarefa multinacional que tenta impedir essas organizações, especialmente a forçar a restauração da autoridade do Estado. Eles têm realizado alguns dos seus objetivos, mas eles têm problemas de financiamento no sentido de tentar estabilizar essas áreas onde existe extremismo violento e assim eles enfrentam os desafios. Além desse engajamento militar, os Estados-membros adotaram estratégias de resiliência e a recuperação regional na bacia do Lago Chad. Notavelmente, tem uma estratégia que criou uma plataforma política que envolve colaboração civil-militar envolvendo os governadores das áreas das regiões da bacia do Lago Chad. Lançaram uma comissão que tentou assegurar um alinhamento entre as operações militares, a iniciativas políticas de desenvolvimento e a outros pilares desse esforço do qual iremos falar para que tenhamos um maior impacto. Temos conosco três ilustres panelistas que irão analisar as diversas abordagens que utilizamos para lidar com o extremismo violento e seu impacto na bacia do Lago Chad. Temos o doutor Fouché, que tem um doutoramento em ciências políticas da Escola de Estudos Orientais e Africanos. é bolseiro de investigação do Centro Nacional de Investigação Científica da Universidade de Investigação, Unidade de Investigação Les Africes d'Andermont. Ele tem feito investigação sobre insurreção separatista no sul do Senegal. E desde 2016, ele tem vindo a investigar as insurreções de Hadj no Lago Chad, primeiro como analista sênior e depois como consultor do International Crisis Group. Também temos conosco a Teniola Tayo, que é chefe de inteligência econômica do Gabinete de Preparação Estratégica de Resiliência e Centro Nacional de Alerta e Precoce da Nigéria. Os seus interesses são a investigação em paz e segurança. Trabalha com a dimensão econômica de conflitos, como também na área de integração regional em África. Temos conosco também o doutor Chika Charles Nekauwe, que é um especialista em desenvolvimento internacional, que é também assessor sênior e diretor de estabilização para a UNDP e trabalha com a Estratégia de Estabilização da Bacia do Lago Chad. Ele tem um dornamento da Universidade de Radford e um bacharel em Ciências Políticas. Vamos começar o nosso diálogo. E eu vou começar, então, com o doutor Vincent Foucher. Quais são as principais tendências, os atores e os impulsionadores do conflito da Bacia do Lago Chad? Há cinco a sete minutos, por favor. Muito obrigado, Anwar, e bom dia para todos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar de volta no Centro-África, onde eu fui convidado já há alguns anos atrás. É sempre um grande prazer estar aqui com essa turma mista. Vamos começar a falar sobre os impulsionadores. Não inesperadamente, é uma mistura de fatores globais e locais. Há um fator local, fundamentalmente, temos a ideologia daqueles que estão tão inquietos, que querem uma mudança radical. O Boko Haram, por exemplo, tem os defectores desses, e, especialmente, os pioneiros, os primeiros membros. É claro para eles que eles queriam fazer do mundo um lugar melhor, à volta da Lei Shaíra, e trazer justiça ao mundo. Mas o que isso representava localmente? Qual era a injustiça que eles estavam a combater? Ao meu ver, há algo ainda muito nigeriano sobre isso, que é que muitos nigerianos compartem esse ponto de vista e expressam em diversas línguas uma noção forte de que o Estado não está presente. Como sabem que a Nigéria é um debate muito animado sobre essa noção do sul cristão e o norte, que temos os muçulmanos, mas não é bem assim, porque há muitos cristãos no norte e muitos muçulmanos no sul. Mas continua essa percepção, essa preocupação. A preocupação de que o Estado não está a agir a seu benefício, isso tem a ver com o Boko Haram. E um outro ângulo específico, que tem a ver com o norte um pouco mais. O Boko Haram é a expressão da indignação da população do mercado em vez da população do Estado, o sentimento de estarem afastados e a maneira como se sentem em relação às elites do Estado, que parece ser abusiva e não responsiva às suas necessidades. e há os Estados de comando em que operam as forças de segurança com uma cultura de impunidade e retaliação. E eles sentem-se maltratados brutalmente e isso alimenta a sua indignação. Quanto ao nome Boko Haram, Boko tem a ver com a educação, com os Estados, porque a educação é o símbolo da origem do Estado. Agora, quanto aos intervenientes, temos um movimento jihadista que está dividido. Há um conflito nacional sobre os modos de atuar. E vou falar um pouco mais sobre isso. E temos também os quatro Estados do Lago Chad. Vou falar mais sobre isso. E eles estão ainda a lutar com dificuldades. Há, em maior escala, muitos interesses e apoio da parte do Reino Unido, dos Estados Unidos, da União Europeia, etc. E essa parte é limitada em relação ao que costumávamos ver, por exemplo, no país vizinho do Mali. E, dado a situação do Mali, atualmente, os Estados do Lago Chad têm uma certa apropriação, mesmo que haja problemas. talvez nos três minutos que me restam eu possa falar um pouco mais sobre a situação dos movimentos jihadistas. Há dois, JAS, que é o Boko Haram original, e depois o da província da África ocidental, ISWAP, que já foi mencionado. e têm estado a perder vapor, por assim dizer, desde há algum tempo. E o que precisamos de entender é o contraste muito nítido na maneira de operar desses dois grupos. ISWAP afastou-se do grupo original, mas depois eles implementaram uma racionalização e obtiveram maior controle dos combatentes em comparação com a atuação individualista e carismática anterior, e também têm uma base fiscal e recebem assessoria, etc. Eles realmente ganharam muita força. Pode não ser tão visível hoje, mas pode-se ver nas forças aéreas. Havia, em 2018, 18, 19 grandes ataques, mas agora eles adotaram mais uma presença forte nas áreas rurais com patrulhas e o exército, torna-se difícil para o exército opor-se a isso. Eles têm um controle muito leve e neste último ano temos visto vários desenvolvimentos. E depois o JAS tem uma configuração diferente, é um misto de sectarismo e há membros desse grupo que acabam por não ter importância e eles atuam de uma forma totalmente desordenada, invadem e é um jogo perdido a certo ponto. O sistema econômico afasta-se deles e não tem mais nada. Então, atuam como um enclave, escondidos na floresta e etc. E fazem, executam ataques mas, esporádicos, mas são uma organização que vai perder a sua força e acabam, acabarão por se suicidar. E é importante que notar que esse sectarismo e invasões não podem sobreviver no lago Jade. Esse modo de invasão não vai subsistir. Há, então, esses dois grupos principais que lutam entre elas, mas há conversações e mediação pelo Estado Islâmico, inclusive. E a maneira como as coisas se estão a apresentar vão ter um impacto grande na maneira como a insurgência vai afetar ou não a região. Muito obrigado, absolutamente, muito obrigado a essas crises, a marginalização, a negligência e o fraturamento dessa paisagem um contraste muito grande. Essas duas organizações são o Iswap e o Jazir do Boko Haram e a racionalização desses grupos extremistas e, por outro lado, a base fiscal que eles utilizam e também o os ataques para aproveitar-se dos recursos. Então, como é que esse conflito afeta a estabilidade regional? O conflito dá um impacto muito grande nas populações no terreno de uma forma imensa. Milhões de pessoas deslocadas, centenas de milhares até agora mortas se misturarmos todas as formas de violência e também por parte do Estado. Mas o que acontece é que o Boko Haram opera de uma forma marginal, na margem dessa região que é, por assim dizer, um enclave e é uma região remota, afastada da política de Jamena, da capital e também a nível regional pode-se pensar da mesma forma em relação aos outros países. O Níger talvez esteja menos à margem do que os outros países do lago e há desafios de segurança a enfrentar. Alguns deles parecem ser mais urgentes e mais ameaçadores, mas eu acho que há uma ameaça em termos de atuação aérea dos aéreos e temos que ter em conta os recursos também e até o nível de atenção que é dado a essa crise. Uma coisa que tem ajudado é o facto de a Nigéria ser uma federação e o governador de Bono foi eleito oficialmente e tem muita legitimidade. Os governadores têm estado muito ativos nesta situação podem não sempre concordar com as orientações que lhes são dadas, mas eles são dedicados e é uma coisa a notar. Há toda uma história de marginalização e de dificuldades nesses quatro estados, a Nigéria e os camarões com os conflitos há 20 anos na área da península e outro aspecto positivo é que há teorias de conspiração que todos os estados da bacia do Lago Chad precisam de se unir mas a situação melhorou substancialmente. Se olharmos para as várias maneiras como esses diferentes estados são afetados é uma questão que tem muito a ver com a Nigéria a Nigéria Chad e camarões são afetados pelos negócios pela atividade comercial mas há incursões por parte de organizações nesses territórios costumava haver recrutamentos de jovens especialmente dos camarões e de Nigéria para Boko Haram mas as pessoas viram que não era uma boa ideia especialmente do lado da Nigéria e isso é um bom sintoma há ainda muitas atividades transfronteiriças e mas o fundamental é que a Nigéria serve muito de alvo por um longo tempo o conflito estava contido no nordeste mas desde o princípio de 2021 22 vimos menos ataques fora do nordeste nesses estados até mesmo em Abu Ján devem ter ouvido falar do aprisionamento de vários jihadistas nessa ocasião tudo isso acontece no contexto de a expansão desses grupos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico eles gostam de implantar as suas bandeiras por todo o lado e instituir o sistema da xaria o que eu ouço de entrevistas que foram feitas com ISWAP nesses estados porque esse é o braço ou o setor mais bem sucedido a nível global a Naba outro grupo dos Estados Islâmicos ISWAP fez mais progresso do que outras províncias e um representante importante do ISWAP Yusuf desempenhou um papel destacado porque liderou de uma forma bem sucedida é compensatório fazer o que eles estão a tentar fazer estender a sua área de atuação e definir melhor os objetivos a capacidade de longo prazo das áreas e estão agora progressivamente a ativar isso e eu sei que isso seja uma pergunta tanto para todos vós como para mim eu deixo ao vosso critério para responder absolutamente muito obrigado vamos voltar a essas questões e também ver as respostas dos outros finalistas e agora vou passar a palavra a o resultado dessa insurgência na Nigéria com mais de dois milhões de pessoas deslocadas isso levou à emergência de uma crise humanitária grave entre outras consequências poderia falar sobre os aspectos socioeconómicos deste conflito pode mencionar os atores econômicos na região como têm estado afetados por este conflito e também como algumas medidas alguns dos governos exacerbaram a situação Daniel muito obrigado é um grande prazer estar aqui muito obrigado pelo convite meu enfoque vai ser mais o trabalho que fizemos na base do Lago Chá onde perguntamos a gente como é que eles estão a sobreviver precisamos falar sobre a perspectiva socioeconômica desse conflito que não é tão estudado quanto a dinâmica do conflito é mais interessante às vezes falar sobre a dinâmica mas temos esses fatores que contribuem à emergência do conflito do qual temos falado mas há também o impacto sobre a vida das pessoas aí existe essa dimensão da perspectiva socioeconômica como agrava o conflito o impacto do conflito portanto sobre as vidas das pessoas e como podemos melhor abordar o conflito ao examinar essas questões quando falamos sobre a vida das pessoas a vida econômica das pessoas podemos imaginar produção consumo a questão de comércio de distribuição e empregos Boko Haram tem afetado as pessoas em todos esses sentidos existe a questão do efeito da violência sobre produção na bacia do Lago Chad temos economias agrárias fazendas e também comércio agrícola na região entre as micro-regiões da bacia do Lago Chad entre os países entre as localidades há muito acesso a pesca também isso tudo desempenha um papel importante foi a maneira principal pela qual os atores econômicos foram afetados pelo conflito consumo como o consumo foi afetado quando se produz não se produz para si somente para si mesmo está a produzir para o mercado e o conflito tem afetado a produção embora pudesse produzir as pessoas não puderam comprar o tanto quanto antes e as pessoas tornaram-se deslocadas o consumo foi afetado portanto e as economias foram afetadas comércio também foi afetado os mercados muitos deles foram destruídos pelos extremistas violentos a destruição dos mercados não só afetou o comércio mas afetou a vida das pessoas de maneira mais profunda as pessoas quando compravam as coisas compravam sob crédito e quando o estoque das pessoas ficavam perdidas as pessoas se encontravam em dívida e perdendo acesso a capital e assim não conseguiam operar como antes porque muitos do seu estoque de produtos tinha sido destruído o transporte o setor de transporte também foi afetado por isso nós fizemos um estudo que concentrou-se em transporte marítimo e os quênios foram afetados pela crise e não puderam transportar produtos via aquática há também o problema de transporte terrestre que foi muito afetado e tem o fato também de que muito transporte muitas rotas tornaram-se perigosas para e isso quer dizer que eles tinham que passar por rotas mais longas e que aumentava o custo de transportar os produtos e muitas pessoas reportaram extorsão ao longo dessas rotas mesmo as rotas mais longas mas e isso afetava os mercados e os produtos o custo dos produtos transportadores também enfrentavam questões porque eram acusados de serem partes de Bocorrarão foi uma questão muito difícil para eles portanto quando se arrisca a fazer essas rotas torna-se vulnerável a ataques de Bocorrarão e visto por outro lado como participantes no terrorismo empregos quando consideramos empregos muitas vezes esse aspecto não é bem estudado há pequenos produtores e fazendeiros na Bacia do Lago Xad inclui também algumas grandes cidades Brunada Ayubi e algumas grandes empresas que simplesmente saíram da região quando a crise começou a aumentar houve uma migração dessas empresas para outras regiões e quando assim desapareciam os bens e serviços como também os empregos que serviam o pessoal da região e diminuir as opções as oportunidades para o povo para todos os atores econômicos da região queria também falar um pouco sobre as medidas por parte do governo que afetou a crise eu acho que o doutor Fisch falou também Foucher falou sobre essa questão a produção foi afetada e tentaram interromper as ações de Boko Haram e especialmente as suas atividades no sentido de comercializar os produtos para ganhar dinheiro tinha alguns produtos que foram utilizados para fazer bombas como por exemplo fertilizantes então tentaram impedir o Boko Haram de ganhar dinheiro nesse sentido e impedir a sua violência e isso afetou também os atores econômicos porque o mercado de produtos e a pesca foi reduzida mesmo o mercado de gado foi afetado foi reduzido significativamente tem esse problema por um lado temos o transporte por outro isso foi feito para limitar a movimentação do extremismo violento na região estabelecimento de pontos de verificação através da região afetou também os atores econômicos eu mencionei extorsão de atores econômicos por parte dos oficiais de segurança e o fato de que o fechamento de rotas faz com que as pessoas tenham que passar por rotas mais longas e mais difíceis eu quero falar também sobre mulheres as mulheres foram muito afetadas pela crise mas sofreram riscos mais elevados do que os homens no sentido de violência sexual as áreas de transporte eram muito perigosas especialmente para as mulheres e as mulheres passaram a não riscar a transportar produtos porque eram sujeitas ao extremismo violento então eram afetadas dessa forma e também pelo fato de que muitos lares são aliderados por mulheres onde as crianças são dependentes das mães e as mães reportaram que tiveram que reduzir a escala de sua produção em que eram por exemplo comerciantes e tiveram que diminuir as suas atividades econômicas para sobreviver e tem um impacto generalizado econômico devido a morte e o deslocamento de pessoas na região muita coisa destruída muito bom é se centrar-se na vida econômica das pessoas na distribuição dos produtos é muito importante também a resposta por parte dos estados e transporte e comércio comércio dos produtos isso foi realizado porque foi visto como um valor para Boko Haram também houve a questão de extorsão abuso de poder e isso foi as comunidades foram forçadas a adotar estratégias por exemplo para proteger as mulheres a minha segunda pergunta seria como que as comunidades têm sustentado as suas vidas econômicas como têm adotado se adaptado a essa crise sim uma coisa que está acontecido e podemos é estabelecimento de contratos sociais entre algumas comunidades e grupos de violência extremista o que o ser humano quer alimentação quer alimentar suas famílias quer um meio de renda uma boa vida uma boa vida o ser humano quer isso e o conflito representa uma dificuldade nesse sentido para as famílias o fazendeiro quer comercializar o seu produto e se isso não for possível o que se faz então tiveram tivemos fenômenos de comunidades que fizeram contratos com extremistas violentos e para garantir o mínimo de produção e de uma vida econômica relativamente estável o governo nesse caso pode ou não garantir a segurança dessas pessoas ou se são os extremistas que garantem essa segurança quando falamos sobre os contratos sociais o relatório do ISS alguém a produzir pão por exemplo a vender pão na região mas o consumo a capacidade de consumo foi reduzido e um dia esse produtor é raptado pelo Boko Haram e eles dizem precisamos que você traga mil pães para nós cada dia não diga para as forças armadas ou para as autoridades do país e se está numa situação difícil por um lado a demanda para o pão dele mas há menos dinheiro na região por outro se ele passar pão para Boko Haram ele se envolve no conflito mas por outro lado ele pode ter acesso a alguma estabilidade econômica então as pessoas enfrentam todo tipo de conflito pessoal nesse sentido todo tipo de dilema esse é um aspecto em termos desse contrato social com os extremistas violentos eu mencionei já de passar para a importação de recursos de bens de consumo os produtos básicos que todos precisam as pessoas passavam de comércio de um produto para outro e a redução de escala de atividades quando importavam muito hardware testes de uma região em vez disso passavam para comércio de sabonete ou de outros produtos básicos mesmo coisas que importante tiveram que passar de um produto para o outro há também o impacto das ONGs na comunidade as pessoas tentavam garantir produtos das ONGs e se tornaram vendedores na região então há essas várias formas de sobreviver em termos dos jovens e a questão de habitação eles estão a recorrer a algo semelhante ao Uber para transportes e e-commerce essas são estratégias para as micro e pequenas empresas e há também a Coca-Cola houve também distribuidores e vendedores que têm as suas próprias rotas e os seus próprios sistemas de abastecimento trata-se de fornecer emprego a esses jovens na região e também a procura de certos produtos como cereais nós vemos que há o risco da violência que ainda é muito alto enquanto tudo isto acontece e para concluir eu diria que uma coisa que ouvimos frequentemente é que estavam a pedir dinheiro em troca de nada porque já estavam com dívidas mas também produziu-se uma disrupção porque eles pediam empréstimos para os negócios que tinham antes dos conflitos as infraestruturas e os investimentos também criaram mais empregos na região e nessa economia as pessoas obtinham mais valor para os seus produtos e concluo aqui muito obrigado e descreveu muito bem a maneira como as comunidades adotaram estratégias para lidar com a situação e o seu trabalho focado nos grupos de extremismo violento são bem focados nessas questões e essas populações precisam de apoio como disse porque perderam capital e precisam de mais investimento é necessário mais infraestrutura etc agora passando para o doutor para os participantes eu pediria que enviassem as perguntas para o chat não esperem até chegarmos a parte das perguntas e respostas agora a chica doutora chica anieco é a estabilização na região e o facto de que há conflitos na região não é uma coisa fácil é como um alfobre de violência neste caso violência perpetrada por grupos de violência extremistas e há aproximadamente 10 milhões de pessoas que mencionou na região do lago já de partes dos camarões e Nigéria e Nigéria afetadas por essa crise e muitos foram forçados a fugir das suas casas devido ao conflito causado por essa insurgência da sua parícia nesses temas pode falar sobre as várias camadas locais regionais e internacionais para a promoção de estabilidade para assegurar uma recuperação e resiliência para as populações afetadas por favor doutor Chica muito obrigado Anuar e a pergunta que colocou é muito boa na sequência do diálogo que temos tido até agora pelos outros panelistas o doutor Fouché e a senhora Tayo e o que vai acontecer vai acontecer no dia 23 e 24 vai haver uma reunião na próxima semana sobre a questão e na região do da bacia do Lago Chade temos que ver os diversos níveis mas os pontos a destacar são que antes de 2018 os esforços não militares na região têm sido centralizados pelos vários países Nigéria Nigéria Chade e Camarões e eles esses países tentam encontrar formas de reconstruir as estradas destruídas pelo Boko Haram por exemplo um exemplo na Nigéria foi estabelecida uma comissão para a LCBC para reconstruir aquilo que o Boko Haram destruiu mas os Estados membros da região que são quatro diferentes países o conflito em si não é um conflito a ser abordado a nível nacional e também a força o grupo de trabalho a Task Force que foi criada precisa de ver uma abordagem regional e trazer esforços para reconstrução numa estratégia regional isso tem que ser definido como resposta e quanto à estratégia reconhecemos algumas coisas tem que ser regional por natureza mas também tem que ser local a estratégia tem que identificar que não se pode conduzir as atividades como normalmente temos para assegurar a continuidade tem que haver uma estratégia para haver um nexo entre a parte humanitária o desenvolvimento e a paz de forma a continuar com assistência estabilização à recuperação e ao desenvolvimento de longo prazo mas quanto aos esforços olhemos para o aspecto regional a nível regional quanto à comissão dos estados da bacia do lago chade esses países têm que ter uma base para estabelecerem um diálogo para reconstruírem e instituírem um contrato social entre as populações e os governos e também quanto ao fórum de governadores há oito governadores que se reúnem com foco em três coisas em primeiro lugar prevenção implementada em todos os níveis e para identificar em segundo lugar implementar intervenções e também atuação como a nível nacional mas também a nível regional tem que se ver como assegurar que aquilo que não é feito pelo task force em termos de estabilização no terreno para proporcionar apoio essa esse grupo de trabalho task force vamos tratar disso um pouco mais tarde mas também a nível regional quais são as iniciativas de política principais necessárias para resolver os diferendos quando olhamos para os quatro países uma área importante é como reabilitar aquilo que Bokoram destruiu olhando para vários ângulos e várias áreas tem que haver uma harmonização a nível regional para além disso a nível nacional tem que haver coordenação do nível subnacional os esforços por exemplo a nível da comissão do da bacia do lago tem que haver um contrato social entre as populações e as autoridades estatais eu não sei se ainda estão a ouvir ou tive aqui um problema de perda de eletricidade mas há três áreas chave reconstruir as infraestruturas básicas que o Boko Haram destruiu a construção de escolas de hospitais de instalações da polícia etc entre 2019 e 2021 teríamos uma áreas de ação comum a nível do PNUD com 35 áreas que incluiriam vários projetos o segundo aspecto é a segurança trabalhar muito de perto com o governo para melhorar a segurança porque há uma falta de confiança entre o governo e a população que precisa de segurança o governo está presente nessas áreas há muito investimento e há atores de segurança mas tem que haver regras requisitos há áreas que precisam de muito investimento o TNI ela mencionou o aspecto da subsistência dos meios de subsistência esses esforços dirigem-se a duas áreas apoiar os agregados familiares para que eles possam iniciar atividades econômicas e o cash for work isto é um programa em que são em que as pessoas são pagas para fazer algum trabalho tudo isso tem que surgir dessas comunidades e se for levantado capital para essas comunidades puderem investir esses esforços em coordenação com o grupo de trabalho pode também centrar-se nas mensagens de combate ao terrorismo dentro dessas comunidades olhando para as atividades nessas comunidades O Boko Haram destruiu muita coisa e de forma que as famílias que eram amigas se tornaram inimigas porque talvez o filho de uma família era membro do Boko Haram e matou ou violou a filha da outra família e temos também que reconstruir essas situações no terreno por isso temos muitos grupos de autoajuda também e as implicações do trabalho na Nigéria um grupo de trabalho que atua como vigilante mas foca-se nos esforços do grupo de trabalho eles tornaram-se os messias de algumas comunidades mas outros veem-nos como ameaças à sua segurança porque há várias alegações de por por exemplo assassínios por represália etc há atividades que estão a decorrer nos diferentes níveis mas eu creio que um esforço a destacar é o esforço internacional em torno do lago Chad há regiões que têm situações semelhantes a estratégia com um quadro tem que ser feita a nível dos estados nós temos a estratégia das Nações Unidas para a região do Sahel e também para os grandes lagos mas não temos uma estratégia das Nações Unidas para o lago Chad apenas fundos e tem que haver uma apropriação a comissão e os comitês têm que se apropriar desse processo e trazer parceiros e têm que apoiar os estados membros da comissão da bacia do lago Chad e essa estratégia será um ponto central de apoio eu vou parar aqui agora e passo-lhe a palavra no ar sim muito bem foi ótimo a maneira pela qual você falou sobre abordagem de toda sociedade que tenta vincular os desafios regionais com soluções regionais mas ao mesmo tempo você está a colocar as comunidades no cerne da solução se mencionou o fórum dos governadores que provém esse arcabouço para colaboração regional e através das fronteiras essa todos vocês frisaram essa questão de posse de posse do problema isso me leva a segunda pergunta e eu vou apresentar duas perguntas que se complementam se puderem falar um pouco mais sobre o que é a comissão da Bacia do Lagocha falar um pouco sobre as intervenções e os aspectos práticos as peculiaridades do engajamento civil militar porque essa questão surgiu durante a sua intervenção e esse é um ponto chave muito obrigado Anwar quando falamos sobre a comissão da Bacia do Lagocha é uma instituição que envolve a República Centro-Africana Camarões o Egito e Líbia que é observador quando se fala dos os países países o enfoque Nigéria Nigéria chá estabelecido em 1964 quando foi estabelecido o enfoque foi a questões de desenvolvimento o mandato fala sobre integração regional mas os quatro tem focado-se na gestão das águas de 2015 para frente eles estão focados em capacitação e gestão de conflitos na região o engajamento da comissão da Bacia do Lagochad tem mais a ver com gestão do da capacidade hidráulica do Lago que está a diminuir mas agora está a melhorar a situação natural do Lago felizmente por outro lado o enfoque é a gestão da coordenação da implementação da estratégia em si e a criação de parcerias em volta dessa estratégia um bom a nível subnacional regional e como se faz isso criando plataformas estruturas como a força tarefa que une isso tudo para apoiar as diversas comunidades no sentido das grandes questões de cooperação um dos mandatos chaves identificados pela estratégia que os países membros estabeleceram a célula de colaboração que reconhece o vínculo entre os atores de segurança e os atores humanitários se há muitas vezes uma falta de confiança muitos nem sequer sabiam quem era Boko Haram e perguntamos quem é esse jovem ele é membro ou não havia muitas queixas por parte das comunidades não entendiam o aspecto militar do esforço há questões em que envolvem a responsabilidade do Estado para a proteção dos cidadãos aos princípios humanitários muitos pontos de importância quando se fala do aspecto humanitário da região uma questão é o entendimento entre as forças armadas e o aspecto militar como se defende certos grupos das forças armadas pensam que há quatro partes para o conflito que incluem a Nigéria e os camarões os outros incluem Boko Haram e terroristas que os países querem derrotar do ponto de vista humanitário eles acreditam que os grupos Boko Haram fazem parte do conflito sim mas há uma clareza no sentido de como engajam-se a parte humanitária e militar e é nesse sentido que os governos permitem ou não a atuação dos grupos humanitários alguns desses países dependendo de como se define a democracia acreditam-se democráticos governos eleitos e por isso eles têm algum poder sobre o seu território e não vão sacrificar um território seja qual for o grupo o outro fator que devemos considerar é que há uma emergência de agências humanitárias a Nigéria tem um ministro de assuntos humanitários e eles se vêm a ter a responsabilidade de proporcionar ajuda humanitária à medida que essas agências se desenvolvem e se tornam políticos qual será a função delas é bom serem imparciais e menos políticas outro aspecto que frisamos e é o relacionamento a relação entre segurança e as comunidades há muita desconfiança por parte das comunidades das forças de segurança as comunidades nos informaram que se reportarem um membro de Boko Haram à polícia eles mesmos serão acusados de fazerem parte de Boko Haram acusados e presos às vezes se reportarem atividade de Boko Haram por que? por que isso? agora nós estamos a procurar soluções para esse problema e estabelecer um diálogo entre as comunidades e as forças armadas e as forças policiais um diálogo que engaja a segurança nas diversas comunidades identificando a pessoa chave com as quais podem compartilhar informação de forma que a vida da pessoa não esteja em risco quando comparte informação com as forças de segurança e essa confiança entre as forças armadas e a comunidade precisa ser reestabelecida esse é o enfoque de muitas entidades e estamos a engajar plataformas para encontrar um para tentar encontrar uma maneira de trabalhar de maneira mais estreita com as forças de segurança e entender qual o seu papel na proteção de civis e assegurar a redução de violência extremista e especialmente seu papel em proteger as mulheres e as raparigas eu passo a palavra de volta para o senhor anual muito obrigado por suas perspectivas esse tudo é um elemento crucial esses aspectos práticos do engajamento civil militar na bacia do lago chárd e também em outras regiões agradeço esses destaques e também a estratégia para recuperação e os recursos que vão além dessas operações cilitamente militares e que vão além das fronteiras e que envolvem uma colaboração mais regional e a questão da reabilitação e reintegração das pessoas agradeço os três panelistas por suas perspectivas excelentes e por compartilhar aspectos do seu trabalho excelente e agradeço muito especialmente por aqueles aspectos que utilizo no meu trabalho e agradeço os participantes por seguirem o nosso diálogo espero que tenha sido útil 15 e 16 minutos para dedicarmos as nossas perguntas temos algumas aqui já podemos começar com essas duas perguntas gerais uma é de novo tem a ver com as lições aprendidas de do perspectiva de combate ao extremismo violento na Bacia do Lago Chard como que essas lições podem ser aplicadas a outras regiões afetadas por essas ameaças essa foi uma pergunta apresentada em português e outras perguntas relacionadas o que quais medidas sustentáveis de combate ao terrorismo podemos empregar para combater esse problema e como podemos aumentar ou implementar uma estratégia mais abrangente para combater o problema vamos começar com essas perguntas gerais e depois passaremos as perguntas mais específicas vamos então agora prosseguir com essa parte da sessão quer tentar responder sim há várias simples lições que podemos aprender com o que se está a passar na Nigéria em primeiro lugar não dizer mentiras não reivindicar coisas apenas dizer quais são os factos o ambiente na Nigéria a confiança dos cidadãos a cooperação tem sido diminuída pela quantidade de teorias de conspiração há há até uma tendência de negar as coisas que isso não é nada ou então dizer não não há jihadismo global envolvido esse tipo de coisas isso vai criar ou está a criar problemas de confiança até é importante declarar as coisas como elas são porque se não cria-se uma conversa degradada que ninguém sabe o que é que significa o que está a ser dito outra lição e eu fiz a minha pesquisa em Casa Mansa no sul do Senegal na região de insurgências e uma das coisas que eu fiz no início havia os elementos da gendarmerie que foram capturados e eles não foram mortos foram julgados eventualmente foram libertados e pelo menos um deles um padre católico destaca-se nisso e ele tornou-se uma voz moderadora e eu continuei a pensar como seria diferente se Mohamed Yusuf o criador do Boko Haram não tivesse sido morto depois de ter sido preso e sabemos o que aconteceu foram atacados pela polícia nos seus quartéis e as populações ficaram furiosas se ele tivesse sido morto hoje como é que seriam as coisas mas talvez isso não signifique nada contra a insurgência matar pela contra insurgência apenas é algo que não levaria a nada é muito difícil é como no caso da Rússia contra Tchechnia porque os direitos humanos devem ser enfatizados nesses estados em que haja uma contra insurgência trata-se de situação de estado competitiva há comerciantes que lidam com a e-swap no terreno podem dizer não gostamos deles mas confiamos neles eles são fiáveis sabemos que não vamos ser mortos se formos com eles e sabemos que há tribunais que podemos recorrer até mesmo quando há lutas internas e isso tem uma importância muito grande a Nigéria e o Jado podem proporcionar isso o estado pode proporcionar essas coisas essenciais é algo barato e o acesso aos mercados de maior dimensão etc eles veem que viver sob o domínio ou a orientação da e-swap não é assim tão mal e-swap também está a proporcionar créditos empréstimos e não há cobrança de juros nem nada disso e a população civil se um indivíduo civil for pedir um empréstimo tem que ser para um negócio para um comércio para agricultura se se dirigirem a eles e pedirem financiamento muitas pessoas receberam esses empréstimos e isso realmente é uma atuação de tipo estatal competitiva excelente obrigado Daniela eu só queria acrescentar algo a isso uma coisa que chamou a nossa atenção foram os fatores subjacentes ao conflito na Nigéria na Nigéria o Boko Haram estava a gerar insegurança e na bacia do lado chá de todas essas regiões foram afetadas nós vimos a emergência de outra crise que se agravou que era a questão dos bandidos ou chamados terroristas e eles estavam a matar mais pessoas e a fazer deslocar mais pessoas não se deve ignorar os fatores subjacentes é importante porque se mesmo que se resolva um conflito num espaço ele vai acontecer novamente no outro espaço absolutamente obrigado e há qualquer coisa que que apresentar Chica há algumas coisas que eu queria acrescentar a responsabilização pelas ações é muito importante a responsabilização dos vários atores as suas ações têm que ser responsabilidade responsabilizadas isso é muito importante em segundo lugar o segundo ponto é que não vamos poder vencer vencer neste conflito se continuarmos apenas a lutar temos que ganhar os corações e as mentes das pessoas isso significa que tem que haver o estabelecimento da confiança entre as populações e os estados e os estados têm que responder mais em termos de responsabilidade e mencionamos as atividades que nessa região da bacia do lago Chade em termos de economia e falo pela minha experiência o que eu vi e o que se fez para chegar a resultados a iniciativa de estabilização da bacia do estado do lago Chade dirigiu este processo isso não é um produto do PNUD é um projeto ou o programa do governo isso é importante e finalmente a liderança nós desejaríamos que o conflito termine mas tem que haver demonstração de liderança política para que isso aconteça muito obrigado isso é muito relevante agora a última ronda de perguntas e depois concluiremos a questão da integração houve uma pergunta muito direta sobre o Boko Haram e o Estado Islâmico qual é a melhor maneira de lidar com os grupos com os jovens que aderiram aos vários grupos e as suas expectativas não foram realizadas e que precisam de ser reintegrados na sociedade mas em alguns casos essas sociedades não recebem bem outra questão é sobre o grupo de trabalho o AMTF e também os planos de ação locais em vista da comissão da bacia do lago Chad e a sua estratégia os planos para impedir o que esses grupos extremistas violentos continuem a atacar as populações então agora Vincent por favor e Chica por favor seja breve não sei como vou poder resumir mas rapidamente vou falar a pergunta há um plano de ação regional bem há um documento que não é confidencial pode ser divulgado e hoje temos o que é que vamos fazer com retornados temos mais de 80 mil pessoas retornadas a um corredor seguro na Nigéria e no Nigéria no entanto há muitas lacunas que existem temos que fazer as coisas de maneira acertada em primeiro lugar diretamente temos que ter um processo muito claro de seleção porque é que isso é importante há pessoas que saem do Boko Haram e são vítimas temos que diferenciar fazer essa seleção esse rastreio e depois temos que ter estratégias de secretariado e depois temos que ver tendo categorizado a estratégia como vamos fazer o processo de reabilitação como é que o comitê vai estar a comunidade aliás como é que a comunidade vai estar envolvida tem que haver um processo baseado na comunidade ela tem que participar e finalmente um outro ponto eu sei que é estamos a levar as coisas à exaustão mas como é que vamos ter a certeza que vamos resolver as coisas que não vamos criar problemas novos dá-se aos jovens a impressão aos jovens de que a melhor maneira é tornar-se um membro do Boko Haram por exemplo no Nigéria se um associado ajuda quatro jovens na comunidade por exemplo eles vão aderir a Boko Haram eu queria então identificar essas áreas já mencionou isso foi apenas para esclarecer algumas das ações mas dada a limitação de tempo tem um minuto máximo o que eu posso ver é que nos últimos 12 a 18 meses tem havido melhorias porque vê-se mais confiança nesses 18 meses com o engajamento das comunidades mas anual eu posso enviar os meus contactos aos participantes e eles podem entrar em contacto comigo para conversarmos mais sobre esses tópicos muito obrigada Daniela alguma pergunta como o Chica disse para integração nós temos também o facto do messaging das mensagens divulgadas e o Chica falou da necessidade de haver um processo de seleção de rastreio porque pode haver assassinos que vêm do Boko Haram e falou das 80 mil pessoas e muitos deles não são combatentes eles estão apenas forçados a sair do seu próprio território e são associados não são combatentes do grupo isso a ter em conta no processo de integração e também as mulheres as mulheres muitas vezes não são inculpadas da mesma forma que os homens sabemos que as mulheres desempenham papéis de agentes no conflito nem todas elas são vítimas e temos que olhar para a questão de localização e ver aquelas que são vítimas e aquelas que têm mais agência e queria mencionar também que quando pensamos em integração há também os deslocados e aqueles que vêm de assentamentos e os associados do Boko Haram não podem voltar a viver como viveram anteriormente têm que ter ou têm opções muitas vezes acabam por voltar aos grupos extremistas violentos muito obrigado e eu só queria acrescentar algo sobre a reintegração é necessário tempo houve em 2016 muito um movimento grande mas depois ninguém se preocupa com muito com a volta das mulheres do Boko Haram eu já entrevistei combatentes que foram voltaram às comunidades estão bem aqueles que fizeram coisas realmente mas sabem que devem não voltar mas aqueles que sabem que podem voltar é tudo bem eu não tenho ouvido muitas histórias de problemas de problemas com aqueles demora algum tempo é um processo complexo não se pode apressar o processo mas quando as pessoas se cansam e querem parar eles negociam e voltam não é perfeito mas é assim que funciona quanto ao FMM para ser franco isso foi desenvolvido na ilha do Lago Oshad e é isso foi aí que o SWAP começou nesse sentido faliu no sentido de desenvolver mas é algo que começou pelo menos alguma cooperação há tropas do Camarões e do Shad que foram para Nigéria há algum isso faz parte da solução de impedir a circulação ilegal de bens e de produtos estamos longe de uma solução mas já tomamos os primeiros passos não éramos amigos 20 anos atrás agora quanto a negociações tem havido tentativos quando Namanor foi influente em SWAP terminou com ele sendo executado há algum diálogo mas é mais sobre eu não estou bem alguns aceitam talvez uma negociação mas a nível mais elevado eu acho que vai ser mais difícil muito bem excelente agora estamos já no final da nossa conversa vocês todos destacaram os elementos críticos da responsabilização dos estados de aumento de proteção as comunidades precisam de mais proteção para melhorar a questão de subsistência de resiliência e os três falaram sobre a importância de mercados de rotas de transporte isso é responsabilidade de governos e também da força tarefa internacional comportamentos assédio extorsão de comunidades isso precisa ser penalizado os impostos que são que são exigidos das comunidades impostos ilegais isso precisa acabar temos a comissão que apoia as comunidades locais e os governos para aprimorar aquele contrato social para restabelecer confiança direito e ordem e algumas das iniciativas têm melhorado as condições de segurança nessas comunidades afetadas que têm um melhor acesso a opções de subsistência mas muito ainda tem de ser feito agradeço todos por sua participação no webinar e agradeço os brilhantes panelistas por sua contribuição e por ter investido seu tempo em satisfazer o nosso interesse muito obrigado por sua participação no webinar e um to um compartilhante para o o fazer e um e um o o